Galera, hoje estou em um prédio comercial. O dono desse empreendimento me chamou aqui pra eu descobrir se tem alguma paranormalidade, espírito ou até mesmo alguma força negativa que impede o comércio ser implantado neste local aqui. Cara, alguma coisa andou bem aqui atrás da gente agora aí, Thiago. Aqui, ó, tocou aí, ó, exatamente onde eu ouviu o barulho. Travou na amarela. Já arrepiei, vai de mim. Peraí, o que está acontecendo ali? Opa, epa, epa, tocou. Tá vendo que tem alguma coisa aqui? Não sei se você está acompanhando a gente. Estou me sentindo uma energia muito forte, eu estou me arrepiando. Então assim, tem presença espiritual aqui, sim, com certeza. Foi no vermelho e voltou. Foi no vermelho? Foi. Ó, 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 opa, ó, opa, ó, opa, quem está aí? Sobe, 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 sobe. Ó, opa. É, a gente não vai subir não, que é perigoso, ele quer levar a gente para o perigo. E vamos tentar um contato com esses espíritos. Essa é a pedra preta. Que eu falei para vocês. Turma Lina Negra, tá? Teu nome? Teu nome? Fabiano? Fabiano? Passa-te uma mensagem para a tua filha. Não. Não sei se ela está encarnada ou desencarnada. O que você falaria para ela? Eu não quero esse nome. Cara, eu não sei se falou te amo, minha princesa. Ô, ô! O que você falaria para a tua filha? Tchau. Tchau.